Certa vez eu conheci uma empresa que os donos adoravam atender as oportunidades que vinham do marketing ou do comercial e queriam entrar lá no processo comercial. Mas o que acontece? Normalmente, quando donos da empresa ou diretores entram dentro do processo comercial, eles tendem a não seguir o processo. E isso pode gerar grandes problemas. Se isso está acontecendo na tua empresa também, esse vídeo é pra você. O que acontece, cara? Um dos grandes desafios que a gente tem ao estruturar uma máquina de vendas é conseguir colocar padrão, repetição, rotina. Toda vez que a gente repete muito alguma coisa, essa coisa se torna muito mais eficiente. E aí o que eu já ouvi uma vez acontecer é o seguinte. Cara, na minha empresa, Tiago, os donos querem participar do processo, não alimentam o CRM, não seguem padrão e a gente acaba se perdendo dentro de boas oportunidades. Se isso está acontecendo na tua empresa, cara, eu quero te dar algumas dicas muito importantes. O que acontece, gente? Toda vez que você envolve um founder, um diretor ou alguém importante da empresa, consequentemente você tem uma chance maior de fechar negócio, porque aquele prospect, aquele lead se vê como alguém mais importante. Agora, qual é a desvantagem disso acontecer? É que normalmente essas pessoas não seguem o processo. E aí, aquilo que pode parecer um grande ativo gera um grande problema. Dois pontos que você tem que ter atenção. Primeiro, quando você envolve um fundador, quando você envolve o dono da empresa, quando você envolve um diretor da empresa, não é algo replicável, não é algo que você consegue repetir. Você não tem um fundador para cada prospect que chega, ou os fundadores não vão ficar focados no comercial para fechar negócio. E aí, quando você passa a contar com esse recurso, você quebra uma das primeiras regras que você tem para criar um processo de venda escalável, que é você não precisar de um recurso escasso. Se você precisa do dono da empresa para fechar um negócio, significa que você vai fechar poucos negócios por mês. Porque você precisa da habilidade, da característica específica desse cara, diferente de quando você tem uma operação comercial rodando. O que acontece? Significa, então, que eu não posso botar o fundador da empresa para atender nenhuma oportunidade? Cara, você até pode, mas coloca pontualmente. Não coloca ele como sendo um recurso obrigatório do processo, porque isso não é replicável. E aí, o que você pode fazer? Traz ele pontualmente para uma oportunidade, traz ele pontualmente para uma reunião, coloca ele para dar um alô para o cliente, muitas vezes ele apertando a mão do cliente já é interessante. O que você precisa? Entender que o processo precisa ser seguido. E para o processo ser bom, ele tem que ser replicável, ele não pode necessitar de um recurso específico, e você tem que ter a capacidade de fazer com que o que o João vende, a Maria também venda, e assim a gente consegue reproduzir muito mais resultado. Muito importante. Cara, estou precisando bater meta e tal. Cara, não perde venda, não perde uma oportunidade. Ainda mais se você tem alguém famoso dentro da empresa, alguém que é muito conhecido no mercado. Cara, traz esse cara para uma negociação e para um papo, mas não conte ele como um recurso específico para você conseguir fechar um negócio. Claro, toda vez que você puder usar qualquer recurso da empresa a seu favor para ganhar uma venda, use, por favor, não deixe de usar. Mas não fere as regras, não saia do jogo, e nem dependa exclusivamente de um fundador para fechar negócios, porque com isso você não tem uma máquina de vendas. Esse conteúdo foi o útil para você. Deixe aqui a sua curtida. Ficou com alguma dúvida? Comenta aqui embaixo. Tem um amigo seu que está botando o dono da empresa, o fundador, e está atrapalhando ele. Manda esse vídeo para ele e... Vem comigo. Vem comigo.